Música Oi, nossa querida Regina Cláudia Olha, quanto tempo, né? Vocês, a família, junto com o programa Como um grande parceiro, um dos maiores Desde o começo, né? Verdade Olha, nós só temos a parabenizar o JB E desejá-lo muito sucesso E nós somos suspeitos Nós do Liceu São Paulo somos suspeitos Porque desde o início do programa Há 16 anos nós estamos juntos E confiamos no trabalho dele Que está cada dia melhor Parabéns, JB Como eu já pude ter a felicidade de abraçá-lo Você sabe que você é praticamente um membro da nossa família Da família siciliana Há tantos anos com a gente O programa, o Rórum de Pesquisa De maior audiência na Baixada Santista De coluna social Um homem simples, empreendedor Aí com esse novo estúdio Que você está montando Está lateando Com a sua família Também Com a sua filha Sempre disposta a colaborar Uma menina excelente Toda felicidade do mundo Para você Que é uma pessoa De coração muito grande Como ajudando o próximo Aqui como a gente pode estar vendo E sempre quando você pode estar ajudando Você é um lado social muito grande Parabéns, João Um beijo no seu coração João, parabéns a você Felicidades Você é uma pessoa iluminada Amiga Tócio Carinhosa Nós temos um carinho muito grande Por você e todos da sua família Tudo de bom Você merece Nos quase 10 anos que eu tenho De revista aqui em Santos Eu entendi o sentido Da palavra parceria Com o João Bernardo E até Eu estava vendo Um momento lá fora E eu perguntei para uma amiga Eu falei De verdade O que faz Tanta gente Sair de casa Nesse frio Para vir prestigiar uma pessoa Carinho Carinho Porque é isso que o João faz Ele é carinhoso Todo mundo Ele é uma pessoa Que sabe o sentido Da palavra parceria Amizade E amor Então assim João Te amo Já falei isso várias vezes Muito obrigado Obrigado por tudo Que essa festa se repita Por muitos e muitos anos Cada vez com mais gente E é isso que vale Parabéns João E duas mulheres muito especiais Que também já estão na vida do programa E do JB há muito tempo Clara Monforte Graziella Monforte Souza Pinto A Clara é nossa colaboradora também Colega de trabalho E a Graal é uma grande parceira do programa É muito tempo É muita coisa boa nesse caminho É verdade Ju Só que você errou uma coisa Não são duas São três É isso gente É Todo mundo sabe Então É um prazer enorme O que eu tenho que dizer é assim JB Você é nota mil Em todos os sentidos Como amigo Como companheiro Como parceiro Você é uma criatura Um ser humano encantador Você sabe o quanto eu gosto Da nossa parceria E graças a Deus O quanto a gente tem feito sucesso João Sucesso É palavra pouca Para desejar para você Deus te abençoe E te proteja Nessa tua caminhada Nessa tua missão de vida Que todo mundo te prestigia E te adora tanto Ju Quando eu penso Na minha história de vida O meu casamento O aniversário das minhas filhas Quando eu penso Na história de vida De crescimento Da minha empresa Eu sempre me lembro Que o João esteve comigo Em todos esses momentos E sempre trazendo Esse apoio dele Essa mensagem De sucesso Mensagem de otimismo De que tudo vai dar certo Isso é bacana Ter esse companheiro Ter esse amigo Ter esse exemplo De profissional Sempre perto da gente Também nos incentivando Então eu só posso pedir No dia de hoje Para que Deus ilumine Os caminhos dele Para que ele continue Assim cumprindo Essa linda missão Dele como entrevistador E especialmente Como amigo De todos os que aqui estão E que adoram ele E o AB de Santos Marcando a presença Aqui com a presidência Rodrigo Julião Maria Lúcia Robalo E Fábio Naitzki Vieram te parabenizar João Porque afinal de contas A OAB também Está junto com você Junto com o programa Isso merece ser comemorado Sem dúvida nenhuma Parabéns JTB Lança pela sua pessoa Pelo seu programa Por tudo que você faz Pela cidade Que eu estou muito feliz Estar aqui representando Hoje a Advocacia Santista E toda a nossa diretoria Estamos muito felizes Muita saúde e paz Muito amor para você Parabéns JTB Mais um ano Que a gente está Comemorando juntos E beneficiando aí O Lar Benedita E o Galpe Uma iniciativa muito legal Muitos anos de vida Para você Uma festa linda Só tenho que agradecer A JTB Pela parceria Que ele tem com a gente Na OAB Desejar parabéns a ele Parabéns ao João Por mais de uma primavera Desejar a ele Muita saúde Muitos anos de vida Muitas felicidades Que possamos reunir Ainda muito mais vezes E sem duvidar alguma Pelo trabalho social Que ele realiza Todos esses anos Sempre tem o mesmo propósito Ele une Ele une Duas coisas importantíssimas A primeira É a reunião dos amigos E a segunda É a ajuda ao próximo Todo ano Uma grande Compraternização Primeiro uma grande Amizade de coração E a gente vem aqui De espírito aberto De amigo Para dar um abraço No João Que é um querido E ele promove Essa festa E a gente faz questão De estar aqui Colaborando com ele Participando com ele E abençoando ele Que Deus abençoe João Um bom aniversário E uma vida bem longa Que Deus ilumine sempre Os seus caminhos Os seus passos Obrigado João Parabéns João Muitas felicidades E um bom aniversário Que Deus abençoe E um bom aniversário E um bom aniversário E um bom aniversário Hablando depoisезlançado E um bom aniversário Um bom aniversário E um bom aniversário Quais vamos fazer? Ouveesus E um bom aniversário E um bom aniversário Em amo